Traz a carteira que eu vou dar trabalho Hoje eu tô de mão gelada A minha neta fica muito louca Que não aguenta varacáus, que não aguenta fica louca E ninguém vai dormir E ninguém vai dormir E toca porró que a galera quer a curtir Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E toca porró que a galera quer curtir Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E toca porró que a galera quer curtir É uma brincadeira que eu vou dar muito trabalho E a galera é tudo bem de mal, velado A minha letra fica muito louca E que na conta vai na casa e na conta fica louca E que na conta vai na casa e na conta fica louca Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E que toca porró que a galera quer curtir Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir E toca porró que a galera quer curtir Chama na pegada que ninguém vai dormir E que toca porró que a galera quer curtir E que vai dormir, e que vai dormir E vem chegando, chegando, vem chegando Balançado, balançado do forró Bora teclarecendo, oido vai, derruba Jorge Silva, na pegada do forró Alô galera do Piauí Alô galera de corrente Piauí, uma noção especial Jorge Silva Ó nóis aí Mas quando eu vou no forró Eu pego pra dançar e faço o chão, levanta a pão Mas eu não me canso de dançar Agarro, fico vendo a mulherada swinga Valeu, 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 valeu moçada Paredão de som, já tá tocando swingado O som automotivo, a galera do gravão Tá abrindo o porta-malo, eu quero ouvir Eu disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Quebra, 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 quebra Eu disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Ai meu Deus, que mulherão, eu disse, olha, olha Olha o swingão, olha o rebolado dela Ai meu Deus, que avião, eu disse, olha, olha Olha o swingão, olha o rebolado dela Mas quando eu vou no forró Eu pego pra dançar e faço o chão, levanta a pão Mas eu não me canso de dançar Agarro, fico vendo a mulherada swinga Valeu, 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 valeu moçada Paredão de som, já tá tocando swingado O som automotivo, a galera do gravão Tá abrindo o porta-malo, eu quero ouvir Eu disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Rebola, rebola, disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Rebola, eu disse, olha o swingão Olha o swingão, olha o rebolado dela Ai meu Deus, que avião, eu disse, olha o swingão Olha o swingado Ei, tchau Ai, deixa a boa Ai, deixa a boa Ei, tchau E vem chegando mais sucesso pra se balançar Vai Olha o swingão, olha o swingão, olha o swingão Todo tá dançando Olha na dança da latinha Ei, tchau E o Brasil tá aprendendo, eu quero ouvir assim Olha aqui no meio da festa O povo todo tá dançando, dançando, dançando Tá dançando a latinha Ei, tchau E o Brasil tá aprendendo Mas a latinha tá vazia E a galera tá no clima E a latinha tá no chão Chão A mulherada cá em cima Eu disse, quica, quica Quica na latinha Eu disse, quica, quica, quica Quica na latinha Eu disse, quica, quica Quica na latinha Eu disse quica, quica, quica na latinha Vai quicando, quicando, quicando na latinha Eu disse quica, quica, quica na latinha Amassa aí, amassa lá, tá manhinha Ei tchau, é rua, Jorge Silva Essa é a moral, essa é a moral E a Vida Gerais, com mais aí Ei tchau Olha aqui no meio da festa, o povo todo tá dançando Dançando, dançando, a dança da latinha Ei tchau, e o Brasil tá aprendendo Olha aqui no meio da festa, o povo todo tá dançando Dançando, dançando, a dança da latinha Ei tchau, e o Brasil tá aprendendo Mas a latinha tá vazia E a galera tá no clima E a latinha tá no chão, chão A mulherada cai em cima Eu disse quica, quica Quica na latinha, vai quicando, quicando, quicando E a manhinha eu disse quica, quica, quica Quica na latinha, eu disse quica, quica, quica Quica na latinha, eu disse quica, quica Quica na latinha, amassa aí Amassa lá, tá manhinha Derruba, derruba, derruba Aô, negócio bom Swing, vai Derruba Vambora lá Sem mão, vai Vai me chamou Vai me chamou Vai me chamou O negócio bom O negócio bom Uma pancada boa sua Jorge Silva Na pegada No forró Forró O coração O paixão O negócio bom Recordando Passa a tua Passa a tua Queia de manias Toda bem goza E diz aí Menina bonita E sabe que é gostosa Como é que é? Com esse teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Como é que é? Não quer Então me ajude a segurar Ou essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Ou essa barra quer gostar de você Porque Assim Digu, digu, digu Ela é gostosa Digu, digu, digu Maravilhosa Digu, digu, digu Eu quero ouvir assim Digu, digu, digu Vai, vai Digu, digu, digu Ela é gostosa Digu, digu, digu Maravilhosa Digu, digu, digu Eu quero ouvir o meu balanço Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta E diz aí No hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Ou essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Ou essa barra quer gostar de você Porque Digu, digu, digu Ela é gostosa Digu, digu, digu Maravilhosa Digu, digu, digu Olha a guitarra do Bui Uh, como é que é? Digu, digu, digu Eu quero ouvir de novo assim, Daniel Vai, assim, ó Digu, digu, digu Ela é gostosa Digu, digu, digu Maravilhosa Digu, digu, digu Eu quero ouvir E você mora no sucesso Vai, tchau Digu, digu Simbora no sucesso Oh, balança o balão Esse estúdio E a banda viva Isso é moral Isso é moral Bora, 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 balança E vem chegando Mais sucesso O balançador Jorge Silva Jorge Silva Na pegada Do forró O amor Seu especial DJ Jorge Smith Toca essa daí, meu padrão E no salão A gente tem que dar pressão Para subir, para subir o coerão Toda a galera se agita, meu irmão É o pira, 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 pira no salão E no salão a gente tem que dar pressão Para subir, para subir o coerão Toda a galera se agita, meu irmão É o pira, 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 pira no salão Quando ela passa, ela tá fora do normal No Facebook essa mulher é habitual Do outro lado a turma toda passa a mão Essa mulher, essa mulher é habitual E vem chegando, chegando o sucesso Jardim Silva E no salão a gente tem que ir Eu pira, 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 pira no salão E no salão a gente tem que ir Dar pressão Para subir, para subir o poeirão Toda galera se agita, meu irmão Eu pira, 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 pira no salão Quando ela passa ela tá fora do normal No Facebook essa mulher é habitual Do outro lado a turma toda passa a mão Essa mulher, essa mulher é habitual Quando ela passa ela tá fora do normal No Facebook essa mulher é habitual Do outro lado a turma toda passa a mão Essa mulher, essa mulher é habitual Essa mulher, essa mulher é habitual Deixa boa, deixa boa Swing e vai Simbora! Essa é calma Essa estúdio, lavando tudo ao vivo Essa é moral Essa é moral A rocha! A rocha! Assim ó Entrou, pirou Na minha doblou É o carro da balada É o carro do amor Entrou, pirou Na minha doblou É o carro da balada Olha que é o carro do amor Entrou, pirou Na minha doblou Na minha doblou É o carro da balada Olha que é o carro do amor Entrou, pirou Na minha doblou É o carro da balada É o carro do amor Agora sim ó Não fica aí pensando Que é carro de família Na minha doblou Eu boto é sete milhas É tão confortável Banco reclinável Maior que é fiurino Melhor que um camaro Não fica aí pensando Que é carro de família Na minha doblou Eu boto é sete milhas É tão confortável Banco reclinável Maior que é fiurino Melhor que um camaro Entrou, pirou Na minha doblou É o carro da balada Olha que é o carro do amor Entrou, pirou Na minha doblou É o carro da balada, é o carro do amor É o carro da balada, olha aqui o carro do amor Entrou, virou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Não fica aí pensando que é carro de família Na minha dobrou, meu ponto é sete milha É tão confortável, banco reclinável Maior que o fiorino, maior que o camarão Entrou, entrou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Entrou, virou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Entrou, virou, na minha dobrou É o carro da balada, olha aqui o carro do amor Entrou, virou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Simbora, balançando, é Este é nóis E vem chegando junto, Jorge Silva E tá chegando o sucesso, balançado, balançado do forró Vai, 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 vai Que tá gostoso assim De novo assim, ó Vai, fecha Diz aí Entrou, virou, na minha dobrou É o carro da balada, olha aqui o carro Vai entrando, vai entrando, vai entrando Assim ó, vai, vai Entrou, virou, na minha dobrou É o carro da balada, é o carro do amor Entrou, virou, entrou, 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 entrou É o carro da balada, é o carro do amor Simbora, balançando, entre a nós E vem chegando junto, Jorge Silva Sucesso absoluto, entre a nós É pra tocar os parentes de som É o carro da balada, é o carro do amor É o carro da balada, é o carro da balada, é o carro do amor Que nem foi minha mãe, que nem foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estude para um dia se formar Lá disse o meu avô, o contrário da minha avó Filho, faça o que for melhor Escute agora, eu aconselho que eu vou lhe dar Filho, faça o que for melhor Dezoito anos, não queria nem saber Bebê, curte pra riar E quando eu chego, eu posso até pra estourar Eu vou descendo agarrado Vem de semana, fazer o que? Bebê, curte pra riar Minha avó todo o tempo a me ligar Eu tava na zoeira, não dava pra escutar Alô avó Votou estourado Votou estourado Votou estourado É bagaceiro Eu tô largado Votou estourado Votou estourado Votou estourado E meu amor é o culpado Filho que foi minha mãe Que me enfriou Foi minha avó Ela não me deixou só Desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estourou para um dia se formar Lá disso meu avô O contrário da minha avó Filho, faça o que for melhor Escute agora, eu aconselho que eu vou lhe dar Filho, faça o que for melhor Dezoito anos Queria nem saber Bebê, curte pra riar E quando eu chego, eu posso é pra adorar Eu vou descendo agarrado Vem de semana, fazer o que? Bebê, curte pra riar Minha avó todo o tempo a me ligar Eu tava na zoeira, não dava pra escutar Alô avó Votou estourado Votou estourado Votou estourado É bagaceiro, eu tô largado Votou estourado Votou estourado Votou estourado E meu amor é o culpado Votou estourado Votou estourado Votou estourado É bagaceiro, eu tô largado Votou estourado Votou estourado Votou estourado E meu amor é o culpado E você bora balançar Jorge Silva A pegada No forró Forró Vai, assim ó Vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Diz aí Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer assim Vai, vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho de papai Eu disse vai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Eu disse vai Vai no cavalinho Vai Vai no cavalinho de papai Vai no cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Assim ó Vai na patoque, 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 patoque Segura essa galera pra não sair do galopo Olha pra toque, pra toque, pra toque, pra toque Segura essa menina pra não sair do galopo Olha pra toque, pra toque, pra toque O Daniel no teclado pra não sair do galopo Olha pra toque, pra toque, pra toque, pra toque Segura assim, vai Na palmadinha, na palmadinha, não na palmadinha Quem dá palmada sou eu Na palmadinha, na palmadinha, não na palmadinha Quem dá palmada sou eu Olha pra toque, pra toque, pra toque Olha, segura essa galera pra não sair do galopo Olha pra toque, pra toque, pra toque, pra toque O Daniel nos tecla, segura, vai Ruma, rosa, 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 rosa Jorge Silva, roda pra esse estúdio Travando tudo, deixa pra garoto É mais ainda chegando Essa mulher enlouqueceu, ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Agora eu vou dizer assim Vai, vai meu cavalinho Vai, vai meu cavalinho de papai Eu disse vai, vai meu cavalinho Vai, vai meu cavalinho Olha, patoque, patoque, patoque Olha, segura essa galera pra não sair do galopo Olha, patoque, patoque, patoque Segura essa menina pra não sair do galope Patoque, patoque, patoque Segura essa menina pra não sair do galopo Olha, patoque, patoque, patoque Segura essa menina assim, ó Na palmadinha, na palmadinha Não na palmadinha Quem dá palmada sou eu na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Quem dá palmada sou eu... Segura o Daniel no seclar assim, ó Segura essa menina pra não sair do galopo, olha a potor, que passar Traca, vou trabalhar Segura no seclar o Daniel É Jorge Silva, é Jorge Silva Roxo Noi, Valorzão Meu irmão, ele é Zé dos Teclados Vai Minas Gerais, é Jorge Silva Tô chegando, tô chegando Ô, meu negócio bom, vai me chamar Jorge Silva, na pegada do forró E vai chegando assim, ó E vai girando, girando, girando pro lado Vá girando, girando, girando pro outro Vá girando, girando, girando pro lado E no compasso do volante eu quero ver o baile todo E no compasso do volante eu quero ouvir o baile todo No compasso do volante eu quero ouvir o que? O baile todo! Vai! Ah lelaki, laki, 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 leque Ah lelaki, laki, 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 leque Ah lelaki, laki, laki, leque Ah lelaki, laki, 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 leque Derruba! Vai, beixa boa! Jorge Silva! Ei, tcham! Bom, mas aí! E vai girando, girando, girando pro lado No compasso do volante Eu quero ouvir o baile todo no compasso do volante Eu quero ouvir o baile todo no compasso e no volante E vai girando, girando, girando Vai, meu chão PS Estúdio Essa é a moral Essa é a moral Ah, lelec, lec, 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 lec Derruba! Jorge Silva Ó nóis aí Um alôção especial ao DJ Mão Boi Essa é a autoria do Jorge Silva Tá turbinada, turbinadão É onde agora é curte com o mulherão Tá turbinada, turbinadão É onde agora é curtir com o mulherão As pernas grossas, a barriquinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha As pernas grossas, a barriquinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Echa, ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Echa, ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Opa! Ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha E diz aí, ela tá toda saradinha Ô bicha boa, ô bicha boa E Jorge Silva O Daniel do Ciclado, Simona, o garoto Uh! 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 Tá turbinada, turbinadão A onda agora é curtir com o mulherão Tá turbinada, turbinadão A onda agora é curtir com o mulherão As pernas grossas, a barriquinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha As pernas grossas, a barriquinha Ela tá toda, ela tá toda saradinha As pernas grossas, a barriguinha Ela tá toda, ela tá toda empinadinha As pernas grossas, a barriguinha E o bumbum, o bumbum empinadinho Sarada, saradinha E saradinha, saradinha, saradinha E saradinha, e saradinha E saradinha, e Daniel, assim ó E saradinha, saradinha, saradinha Este é nóis Ela tá toda saradinha, saradinha, saradinha Saradinha Ela tá toda saradinha Saradinha, saradinha, saradinha Isso aí, isso aí Ela tá toda saradinha, saradinha Saradinha, saradinha Ô, o negócio bom Tá toda saradinha Ó, nós aí Ao vivo Alopeça Estúdio Gravando tudo Segura aí Diretamente de Brasília Arrocha o nó Ô, o negócio bom Ele é só demais Jorge Silva Na pegada do forró 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 Essa mulher está ficando maluca Ela tá querendo me dar uma surra de bunda Essa mulher está ficando maluca Ela tá querendo me dar uma surra de bunda Chega o tarde do trabalho Tô morgado, tô cansado Tô querendo descansar Ela vem daquele jeito Com o corpinho sensual Me joga em cima da cama Me deixando passar mal Chega o tarde do trabalho Tô morgado, tô cansado Tô querendo descansar Ela vem daquele jeito Ela vem daquele jeito Com o corpinho sensual Me joga em cima da cama Me deixando passar mal Ê, Raimunda Tem quatro metros de bunda De bunda De bunda É a bunda da Raimunda Ê, Raimunda Tem quatro metros de bunda É fria de cara Mas é gostosa de bunda Ê, Raimunda Tem quatro metros de bunda De bunda De bunda É a bunda da Raimunda Ê, Raimunda Tem quatro metros de bunda É fria de cara Mas é gostosa de bunda Ô, bicha boa Ô, bicha boa Eu quero convidar Meu amigo e cantor E compositor da Raimunda Lucas Silva Chega aí, garoto Valeu, meu amigo Jorge Silva Essa vai pra galera de Minas Gerais Vamos lá Essa mulher está ficando maluca Ela tá querendo me dar uma surra de bunda Essa mulher está ficando maluca Ela tá querendo me dar uma surra de bunda Essa mulher está ficando maluca Ela tá querendo me dar uma surra de bunda Essa mulher está ficando maluca Ela tá querendo me dar uma surra de bunda Chego tarde do trabalho Tô moga, tô cansado Tô querendo descansar Ela vem daquele jeito com o corpinho sensual Me joga esse maracama me fazendo passa-me mal Chego tarde do trabalho, eu tô morgado, tô cansado, tô vivendo descansar Ela vem daquele jeito com o corpinho sensual Me joga esse maracama me fazendo passa-me mal Ei, Raimundo, tem quatro metros de bunda, de bunda De bunda é a bunda da Rami Ei, Raimundo, tem quatro metros de bunda É feio de cara, mas a bicha é dojo bunda Ei, Raimundo, tem quatro metros de bunda, de bunda De bunda é a bunda da Raimundo Ei, Raimundo, tem quatro metros de bunda É feio de cara, mas a bicha é boa de bunda Deixa um abração pro meu grande amigo Eliezer dos Teclados Lá no Riacho dos Machados Alô, Mila Gerais, vai! Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, o quê? Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fim de raparigueiro, fim de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Pego as novia na porta da escola Faço deslizão e fico e vou embora Pego as novia na porta da escola Faço deslizão e fico e vou embora Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Pedi raparigueiro, pedi raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro E de raparigueiro, e de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro E de raparigueiro, e de raparigueiro Este é nóis, fiquem-se embora assim Jorge Silva, na pegada do forró O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinha não se dão O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinha não se dão Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro E de raparigueiro, e de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro E de raparigueiro, e de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro E de raparigueiro, e de raparigueiro Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro E de raparigueiro, e de raparigueiro Secote! De Jorge Silva, no porto, cada poço Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi raparigueiro, fidi raparigueiro Eu pego as novinha na porta da escola Faço deslizão e fico e vou embora Rebola, rebola assim ó, vai O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinha não se dão O meu fusca é rebaixado e tem um paredão Chego na balada, as novinha não se dão Sou o rei, sou o rei, sou o rei do puteiro Fidi raparigueiro, fidi raparigueiro Vem lá, já me chamou, vai me chamou PS Estúdio, ao vivo, gravando tudo